Quem foi PT Barnum? Por que essa história é tão mágica? Um dos melhores musicais? Alô velhinha, eu sou o André, esse é o canal Produceira, seja bem-vindo a mais um filme sendo o lugar de um comento filmes da visão de Kikrin, da visão de roteirista e este filme eu vi esses dias um pedacinho da parte cantada do Jackman ali no Instagram e me deu muita vontade de assistir, eu nunca tinha assistido mas eu senti ali a essência daquele filme e depois que eu assisti, na verdade durante todo o filme foi uma coisa tão mágica, tão linda, tão maravilhosa eu não sei, filmes musicais, eles têm alguma coisa assim tão poderosa e nesse caso contando a história do circo, desse tal de Barnum que eu não sabia, que era uma pessoa importante na história tem muito pra nos mostrar, eu queria conversar muito contigo sobre esse filme hoje Dia 28 de dezembro de 2017 foi lançado esse filme perfeitíssimo pra assistir esse final do ano, época de festas, Natal e hoje disponível na Disney Plus que traz a história real de Phineas Taylor Burnham nascido dia 5 de julho de 1900, 1810 na verdade e falecido em 1891 ele viveu ali 81 anos muito bem vividos fazendo história ele existiu de verdade ele foi o primeiro homem do show, o primeiro cara do show business da história e também o primeiro milionário a fazer muito dinheiro com isso ele foi então um autor, um editor, um político e um filantropo dentre muitas outras coisas que ele acabou contribuindo para a nossa sociedade mas principalmente ele se declarava como o homem do show o cara, the showman era o cara que fazia o show acontecer e é exatamente isso que a gente vê nesse filme o show propriamente dito como ele se constrói todos os seus conflitos, as suas barreiras até se tornar algo que enche os olhos das pessoas e cativa todo o público ele é a fonte daquele estereótipo do carinha, do apresentador de circo que vem com uma cartola uma roupinha ali vermelha com alguns detalhes entourados talvez algum chicote com um leão esse é o estereótipo esse foi o cara que criou o estereótipo é o cara que não existia nada e ele colocou um molde colocou uma estrutura foi ele que definiu as regras portanto a partir daí surgiu o circo como nós conhecemos hoje a partir das interpretações do teatro ele foi criando o próprio show e moldando de forma até chegar a grande tenda de circo que nós conhecemos hoje inclusive o filme Sing a animação, aquele com os animais ele se utiliza dessa mesma história da história do senhor Barnum para contar o seu filme ler a sua história eu só fui perceber isso quando eu assisti esse filme só que a história original não é daquele filme é do Phineas Taylor Barnum um cara fantástico e esse é um filme musical gente, eu gosto tanto de filme musical muito diferente dos High School Musicals antigamente mas aqueles filmes bem construídos musicados e que nesse caso é protagonizado por Og Jackman que também faz o filme Os Miseráveis que é outro filme musicado que na verdade ele é um musical inteiramente todas as falas são dadas com uma música isso falando dos Miseráveis que é o que está aqui no meu quadro aqui em cima esse já não ele é falado mas tem vários momentos musicais onde eles cantam bem a música mas também que expressam a fala deles enfim é um filme maravilhoso em muitos dos seus aspectos vemos então na adolescência de Barnum o seu pai ser ridicularizado e passar necessidade sendo assim ele cresceu buscando ter tudo que o pai dele não teve ser tudo que o pai dele não conseguiu ser para si mesmo e para a sociedade buscando provar que ele conseguia chegar em algum lugar ele conseguia ser importante inclusive o seu sogro não acreditava nele e mesmo assim ele foi na verdade essa se tornou uma das motivações dele a sua família eu vou provar para o meu sogro e eu vou garantir que a minha família tenha tudo que eu posso dar para elas seja conforto sonhos experiências magia tudo que eu puder dar para elas e assim como nesse filme a gente percebe que muitos outros filmes principalmente baseados em histórias reais inclusive eu trouxe esses dias o filme Joy o nome do sucesso que foi de verdade uma mulher que empreendeu que criou muitas criações que as pessoas utilizam tudo começou com um sonho com um desejo uma motivação que guiou elas pelo resto da vida e que foi com certeza o primeiro pilar responsável pelo sucesso delas e ele não era atração mas ele sabia enxergar a arte e compor a arte ele via o que ninguém mais via ele pegou aquilo que as pessoas chamavam de ridículo e mudou a visão delas fazendo elas enxergar de uma outra forma e chamar aquilo de belo de atrativo então velho muito obrigado por ter assistido até aqui mas eu vou pedir para assistir o vídeo até o final que vai me ajudar bastante te inscrever no canal com certeza e não deixe de assistir os outros vídeos aos domingos terças e sextas comentando trailers filmes antigos e filmes atuais como filantropo ele reorganizou a humanidade nas pessoas tornando as pessoas mais humanas fazendo elas enxergar de uma forma diferente ele pegou a sua tristeza e transformou ela numa visão que mudou pessoas que eram ditas como ridículas e muito diferentes para que estas fossem usadas para trazer alegria para aquele povo que não acreditava nas pessoas que estava triste para que possam agora ser felizes com entretenimento com uma arte que foi criada originalmente inovada uma junção de elementos de pessoas tão diferentes que tornou algo único não só algo único mas também uma inclusão entre as pessoas que eram ditas como rejeitadas na sociedade ter algum valor alguma importância mostrando que sim todo mundo merece o seu valor e o seu reconhecimento e que obviamente todo mundo tem um dom tem algo que se destaca e que pode ser usado para abrilhantar e colorir a nossa humanidade em termos de estrutura e roteiro na narrativa ela traz alguns conflitos os conflitos naturais da evolução da história mas ele não se foca neles a gente percebe que em cada situação os conflitos vão aumentando vão ficando cada vez mais difíceis mas eles são resolvidos rapidamente porque o foco não está na dificuldade no conflito é um daqueles filmes que parece que ele flui ele não para para resolver um problema aparece um problema e ele resolve e já segue para uma outra etapa afinal a gente está falando de uma vida da vida do senhor Peter Barnum uma pessoa muito importante que viu muitas coisas até para o filme não ficar muito longo eles não focaram muito nas dificuldades mas nas soluções naquilo que fez o circo e a história dele avançar adiante afinal ele tinha uma grande motivação que era a família dele e isso era suficiente para fazer com que ele avançasse e conseguisse e de cada dificuldade ele fez uma oportunidade para avançar e encontrar até porque é justamente assim que a humanidade cresce na dificuldade nos tornamos criativos e inovadores para fazer com que a humanidade inteira seja revolucionada por uma atitude inteligente e pensada originada de uma dor bom sim o senhor Barnum teve os seus altos os seus baixos as suas ambições que fez ele fazer algumas coisas que talvez não foram tão boas para a carreira dele que assim como no filme na vida real também ele investiu muito tempo na turnê com a Jenny Ling interpretada belíssimamente por Rebecca Ferguson com aquela voz fantástica enfim foi um momento muito lindo porque além de circo canções e danças teve um momento daquela mulher cantando que foi assim tão mágico tanto para o personagem quanto para a gente ali assistindo mas na vida real ele acabou ficando 150 dias numa turnê onde ele fez também muito dinheiro com essa mulher aí com essa artista essa cantora que dizia ali que ele pagava ela mil dólares que ela recebia por cada apresentação e foram 150 apresentações então se só ela recebia esse valor imagina o quanto ele não recebia afinal ele era o rei do show o negócio dele era o show business o que ele tinha para mostrar para as pessoas então ele acabou dedicando um tempo nisso e deixando a família dele um pouco de lado assim como no filme porém não foram tanto tempo assim a família dele sempre foi muito importante para ele e o foco da história desse filme em apresentar a história em si a transformação desses personagens não no conflito como eu falei porque normalmente o conflito é uma das partes muito importantes do filme porque é ele que faz com que as coisas avancem ele que desenvolve o nosso personagem e obviamente que teve só que o foco foi em mostrar o quanto eles avançaram e não o quanto foi difícil para eles mostrar a transformação desses personagens a união deles e como eles galgaram até chegar ao ponto do reconhecimento da glória do glamour e sendo esse um musical ele traz toda uma profundidade a história porque é uma história de emoção e é com a emoção que a gente trabalha a música e assim a gente esquece que está vivendo a gente transcende aquela história aquela música ela transcende a tela a gente emerge naquela história e toda a composição a composição musical visual os figurinos os cenários a mise en scene inteira é uma coisa tão linda assim que a gente sabe entra no mundo da arte no mundo onde as coisas são possíveis no mundo onde a dificuldade foi feita para nos fazer crescer subir e avançar avançar os degraus e chegar onde pessoas nunca chegaram e através da arte a arte é uma forma para isso porque através da arte a gente chega nas pessoas a gente expressa o melhor do ser humano toda cor todo show toda música toda expressão é tudo tão maravilhoso é o ser humano mostrando toda a sua capacidade de fazer e ser o filme traz cada etapa da vida de Barnum como uma sequência como um ato de uma orquestra bem orquestrado e montado desde o museu de cera onde tudo começou como um sonho até mesmo a chegada da grande tenda de circo conhecida até hoje de uma forma mágica emocionante empolgante essa história sim foi muito fantástica e como fecha o filme com uma frase do senhor Peter Barnum a arte mais nobre é fazer os outros felizes então gente velhinho eu tentei construir aqui uma narrativa que bonitinha uma coisa legal desse filme que foi um filme muito fantástico um filme musical um filme uma história real que é pra gente se inspirar não é só pra gente assistir de noite dizer legal posso dormir bem um filme que valeu a pena é uma história uma vida inteira assim como muitos outros filmes que valeram a pena como os filmes ali Os Miseráveis que é baseado na história da Revolução Francesa como o filme do Elvis a história do Elvis tem tantos outros filmes meu nome é Domilite uma pessoa também que chegou avançou e cresceu através da arte tantos filmes que nos inspiram os fabulmans do diretor Steven Spielberg cada um desses filmes mexe com a gente e constrói alguma coisa assim se tu saiu desse filme sem chorar uma lágrima que seja ou saindo da mesma forma que tu entrou tem alguma coisa errada assiste de novo porque esse filme foi feito pra transformar vidas pra nos inspirar e pra fazer com que os nossos sonhos aconteçam então corra atrás dos seus sonhos seja ele arte seja ele qualquer profissão qualquer coisa que tu queira na tua vida é possível desde que tu tente desde que tu põe a frente todo o posicionamento que ele teve pra chegar aos lugares todas as dificuldades que ele teve tudo que ele se desenvolveu tudo isso foi porque ele acreditou ele tinha uma grande motivação e ela carregou ele pelo resto da vida até ele chegar onde ele tinha que chegar e enfim nunca mais ser incomodado digamos que quando ele chegou no topo deu acabaram as grandes dificuldades mantém constrói o teu show o show da tua vida até o fim e mostra pelo que tu tem vivido e pelo que vale a pena morrer então velho esse foi o filme rei do show muito fantástico me diz aí o que tu achou me diz o que tu acha de filmes musicais de filmes como esse de histórias reais do circo da arte se tem algum outro filme também que eu poderia trazer aqui no canal dentro dessa pegada assim de vida real traz aqui comenta eu quero muito saber então isso é tudo pessoal muito obrigado por ter gostei por ter assistido o vídeo e te inscrito no canal e te vejo no próximo episódio de Producena